oi oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui uma diquinha de molde para vocês adaptarem para fazer aí o tema dos ursinhos carinhosos esse tema tá voltando eu tô vendo muita gente fazer é um tema já antigo né mas muita gente tá retomando ele por conta do desenho novo né da nova versão e gente eu amei a praticidade eu lembrei que eu tinha aqui o mimozinhas que dá para fazer eles no tamanho de lembrancinha coisa mais fofa do mundo né então eles ficam mais ou menos aqui ó depois de prontos em pézinho com sete centímetros né seis e meio para sete centímetros que é um tamanho ideal de lembrancinha e a gente colocando assim numa nuvem né fica ainda mais fofinho essa nuvem aqui eu fiz de EVA e ficou a coisa mais lindinha do mundo gente olha e aí a gente coloca em cima da caixinha acrílica fica a coisa mais fofa eu vou ensinar para vocês manualmente tá esse modelinho aqui dele deitadinho e aí dou a sugestão para vocês desse molde aqui mimozinhas vocês vão ver que não tem segredo vou passar as medidas e vou tirar aqui do molde vocês vão ver que é super fácil quem não tem um molde vai conseguir fazer e também quem tem um molde vai conseguir fazer com mais praticidade uma outra dica que vocês podem usar também é o molde sentadinho da minha coleção tá o corpinho universal p sentadinho a gente vai fazer em breve um menorzinho do que esse ainda porque a gente não tem a gente só tem dois tamanhos e a gente vai fazer um menorzinho então vocês podem aí adaptar com o molde que vocês tiverem no tamanho que vocês quiserem então ficou muito fofo né gente eu vou mostrar para vocês como eu faço ele deitadinho assim não tem segredo e os em pés é muito simples também já tem aula da mimozinha aqui onde eu ensino fazer as bonequinhas com esse molde onde eu ensino fazer tema de natal com esse molde enfim dá uma pesquisada mimozinhas que vocês vão ver a demonstração desse molde já por isso que eu não vou me deter muito nele nesse vídeo vou ensinar o passo a passo manual tá bom então vem comigo vamos aprender então pra gente começar eu vou usar aqui as massas em que eu vou usar também o corante da sara manil para atingir essa massa num tom de verde bem clarinho então se você não sabe como atingir com os corantes da sara manil aqui abaixo vou deixar o link para vocês da playlist da sara manil onde eu ensino bem direitinho a você tá sovando você tá tingindo de uma maneira bem prática com esses corantes da sara manil tá então as massas da em que eu e os corantes vocês encontram na mj maria e joão eu vou deixar também o link aqui abaixo da loja para vocês comprarem lá se vocês quiserem e aqui eu vou passar as medidas logo pra vocês tá bom eu vou usar aqui pra cabeça 20 gramas de massa ali deu 19 99 mas é 20 gramas para o corpinho a gente vai usar 7.3 mais ou menos para as perninhas duas graminhas mais ou menos e para os bracinhos uma graminha mais ou menos cada um tá não tem segredo é uma modelagem muito muito simples mas com o molde né a gente consegue facilitar na questão da produção então vou pegar aqui a massa da cabeça 20 gramas e vou salvar bastante para fazer a cabeça eu não uso bola de isopor tá bom porque eu gosto de fazer modelagem do rostinho deles assim mas vocês podem usar uma bolinha encapar normal como se fosse um rostinho e deixar mais massa na base de baixo para fazer essa modelagem ó eu vou com o dedo fazer a marcação do olho aqui mais pra cima e aqui embaixo eu deixo mais gordinho na mesa eu vou girar para dar uma achatadinha tá bom ele vai ficar mais ou menos assim sempre alisando sempre deixando arrumadinho aí o que eu vou fazer com o dedo aqui no meio eu gosto de dar uma afundadinha que aqui já me vai separar a parte da bochecha tá e aí eu vou pegar um pedacinho de massa branca não tem medida certa um pedacinho que vai encaixar aqui ó para fazer a parte do focinho eu pego um pincel modelador 105 mas pode ser um marcador de boca também da luz tá deixa eu pegar aqui pra vocês verem o menorzinho tá vocês podem colocar aqui puxar eu vou usar esse daqui para fazer a boquinha e com o pincel modelador 104 eu vou aqui no cantinho dá uma levantadinha como se fosse um sorriso tá ele ficar com sorrisinho aqui nos cantos do narizinho da bochecha quer dizer e aí eu vou pegar um olhinho adesivo vocês podem usar tanto o anime 35 40 quanto o mob 3035 os dois são muito bonitos tá os dois dá pra usar eu acho que já fica bem bonitinho se você usar também o anime eu vou colocar o anime só pra vocês verem a diferença dele e do outro ali então vou pegar o anime e a disposição dos olhos é assim um pouquinho afastado do focinho tá e a gente vem ó e afunda só um pouquinho só um pouquinho fiz isso aqui gente eles têm uma marcação bem saliente aqui eu vou pegar um uma estequinha da vou estar pode ser uma esteca gravata pode ser aquela que tem um ganchinho deixa eu pegar aqui deixa eu ver se eu acho pode ser essa daqui que é mais encurvadinha tá e a gente vai fazer aqui ó marcação bem de leve tá tá vendo bem de leve desse jeito pra cá pra dentro que é esse cantinho aí do olho que eles têm bem marcadinho tá pode ser com a gravatinha também mas é nesse formato assim ó depois que a massa for secando ela vai vai afinando um pouco vai tirando um pouco dessa marcação aí eu vou pegar uma tijurinha vou fazer aqui ó o cabelinho forma prática tá em vez de ficar botando cabelinho por cabelinho a gente só esqueci da medida das orelhas mas é menos que uma grama então não deu pra pesar vou só colocar aqui ó tá duas você vai olhar aí no desenho como é o tamanho mais ou menos e vai colocar um pouquinho de massa branca também dá uma achatadinha coloca bem aqui no meio que eles têm esse detalhezinho na orelha tá pode ser um boleador pode ser esses aqui essas agulhas aí dá uma furadinha pra dar uma afundada aqui e fazer orelhinha ficar bem presinha tá aí aqui atrás sempre dá aquela alisada também pra orelha não soltar depois pronto fiz isso aqui agora o que vai dar o toque final aqui é o narizinho né que é de formato de coração a gente vai fazer bem pequenininho assim ó uma coxinha um triângulo na verdade ó um triângulo a gente vai fazer bem pequenininho uma coxinha ó dá uma achatadinha e com a faquinha aqui no meio a gente corta fazendo o formatinho do coração é muito pequenininho ó mas é isso aqui e aí a gente coloca na partezinha de cima do da partezinha branca do focinho e dá uma achatadinha se desmarcar o coração é só marcar de novo tá importante é deixar o formatinho do coração ó e olha que gracinha que já ficou né e aí aqui eu vou marcar a parte do pescoço e vou reservar agora vamos pro corpinho o corpinho dele a gente vai só fazer uma coxinha bem básica tá as perninhas a gente vai afinar só um lado deixando mais gordinho a parte daqui ó e achatando só isso tá desse jeito faz as duas tá sempre ajustando sempre dando um toquezinho e pronto e os braços tracinhos também já vou fazer a gente vai afinar e apertar e aí com a faquinha a gente só tira a partezinha do dedo tá eles têm as marcações dos dedinhos você faz quatro dedinhos sempre quando é bichinho gente bichinho tá qualquer tipo de personagem bichinho eles têm só quatro dedinhos quando é um personagem já mais humano aí eles já tem os cinco dedinhos tá é uma dica interessante nunca faz cinco dedos num ursinho ou uma coisa assim que seja que não seja real né que seja um bichinho ó fiz aí pronto e aí eu posso montar ele do jeito que eu quiser em pé sentado se eu for montar em pé é aquela questão da estruturação que já tem aqui no canal vários vídeos né mostrando topinho de bolo em pé você vai colocar os palitinhos deixar o corpinho secando lá de um dia para o outro separado da cabeça no dia seguinte você cola a cabeça tá aqui como eu vou fazer ele deitadinho a gente já vai colocar ele nesse formato vou colocar a cabecinha dele aqui eu nem usei o arame aqui agora mas você pode usar tá uma outra coisa a barriguinha a barriguinha eu abro aqui uma massa tá posso abrir uma massa e usar um cortador da bluestar redondo que caiba aqui esse aqui é muito grande pode ser o o ejetor ó o ejetor dá bem direitinho vou abrir aqui para vocês verem bem fininha já sai ou achata uma bolinha e coloca aí sem problema tá essa barriguinha aqui gente depois a gente cola um adesivinho a gente imprime tá o desenho deles vocês pesquisam na internet reduz ele ao tamanho que caiba aqui na barriguinha e cola tá se for impressão em a4 normal papel ofício normal não tem problema também pode é só passar a colinha de silicone recorta lá o desenho passa a colinha de silicone e cola aqui na barriguinha vai ficar bonitinho do mesmo jeito tá mas se você puder fazer no adesivo melhor ainda então aqui gente ó eu vou fazer o mesmo corte da mimosinha ali que é um cortezinho na lateral ó das perninhas e vou unir tá eu vou colocar ele aqui ó e vou colocar o outro pezinho mais pra cima tá aí aqui é que você tem que tomar só um cuidadinho pra ficar bem juntinho essas pernas não soltar depois e aí você pode pegar um pincelzinho modelador com água e fazer a junção tá sempre faz o acabamento bem direitinho parece simples mas se não tiver acabamento vai ficar legal tá e aí faz as marcações dos dedos normal aqui ó ele já tá ficando na posição que a gente quer tá aí tem os bracinhos então o bracinho eu venho aqui ó lá no cantinho aqui da do coiso e do ombro e junto ele com o pezinho dá uma levantadinha ó no pé e já junto tá e o outro aqui eu venho nessa posição e coloco a mãozinha aqui aí o que acontece ele não vai ficar assim mais por conta da mãozinha que tá aqui né ele vai ficar em falso então o que que vocês tem que fazer coloca um palitinho bem aqui assim ou aqui né entre a a o corpinho ou a cabeça e aí vai colar colar não e aí vai pressionar aqui no isopor pra deixar ele secando nessa posição tá então você pode deixar secando assim mas aí a parte de trás vai ficar reta e eu não quero que fique reta então eu venho aqui ó coloco ele pra ele ficar secando nessa posição tá bom se precisar de um apoio você coloca um apoiozinho aqui que não vai amassar mas é só isso tá olha como ficou lindinho também então com o o olhinho anime né depois que seca ele diminui bastante e aí ele vai ficar desse tamanhinho aqui tá mas é as mesmas medidas é porque diminui depois ele fica prontinho tá então é isso gente ó com o olhinho anime com o outro olhinho tá vocês escolhem aí qual que vocês acham mais bonitinho eu gostei do anime também acho que ele fica bem fofo e a nuvenzinha também não tem segredo a gente vai pegar uma quantidade de massa aí pode ser até a mesma medida da cabeça do molde aqui que é 20 gramas tá a gente vai dar só uma achatadinha nessa nuvem e a gente vai fazer aqui alguns detalhes tá se você tiver um cortador de nuvem também mas o importante é deixar essa partezinha do meio mais gordinha e aí você pode fazer alguns detalhezinhos a mais né de bolinhas aqui pra fazer as nuvenzinhas tá bom a minha amiga angélica que é aquela que eu falei do moldezinho pequenininho ela tem um molde também que tem já nuvenzinha nesse formato bem fofinho foi o que eu usei no outro ali mas ó é assim e aí pronto tá gente fica a coisa mais fofinha do mundo coloca na caixinha acrílica decora aí do jeito que você achar legal e boas vendas tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo os moldes da Simone vocês encontram lá no site dela tá bom www.simonemoldes.com.br eu vou deixar aqui abaixo o link da Simone pra vocês a Simone não vende só moldes ela vende ferramentas da Bluestar também ela vende alguns acessórios algumas coisas então vale a pena vocês conferirem o site da Simone tá bom gente então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de curtir porque assim você me ajuda bastante o engajamento do canal tá precisando dar uma subida então ajuda aí compartilha esse vídeo um beijo tchau tchau